Olá, seja muito bem-vindo a mais um Carisma Missões Podcast. Hoje eu tô aqui com o Alisson, a gente vai conversar um pouco sobre o carisma prisional. Alisson, tamo junto, prazer ter você aqui. Prazer todo meu. Cara, se apresenta pro pessoal, conta um pouquinho da tua história. Bom pessoal, meu nome é Alisson Rodrigues, algumas pessoas já me conhecem e eu acredito que esse momento aqui, ele foi um momento muito idealizado dentro do meu coração. Eu venho do submundo do tráfico de drogas, fui escravo do tráfico por alguns anos, passei por situações de condenação no sistema prisional, onde eu tive a infelicidade de cumprir 14 anos de perna e nesses 14 anos de perna poder viver, talvez, as maiores experiências da minha vida, experiências que forjaram em mim um caráter diferente e Deus entrou com uma providência de... eu costumo dizer pras pessoas que o cuidado de Deus comigo, ele foi providencial. Nada é um acaso pra Deus, né? Mas no meu caso, eu acredito que Deus, ele... ele se manteve com a questão da providência pra minha vida, aonde a manifestação do poder de Deus na minha vida enquanto eu estava no presídio, ela iniciou-se diante de um processo que foi muito complicado. Você está dentro de um presídio convivendo com 200 homens dentro de um pavilhão, cada um com uma mentalidade, cada um com uma maneira de pensar relacionada a crimes, crimes diferentes e eu falava muito isso quando eu ainda estava pregando no presídio, que lá era um big brother de criminosos, aonde várias pessoas que cometem vários crimes estão ali privados de liberdade, tendo que conviver com os defeitos uns dos outros, tendo que conviver com maneiras diferentes de pensar e aquele medo que a gente carrega de você estar ali com algumas pessoas com crimes bárbaros, homens que tiraram vidas, que estavam acostumados a viver a dificuldade do sistema prisional. No ano de 2013, eu vivi ou a maior, ou talvez o que eu ainda vou viver, experiências muito maiores, mas a gente fez uma rebelião dentro do sistema prisional por conta de um jogo do Atlético e aí a gente quebrou a cadeia toda. Quando foi duas horas da manhã, eu me lembro que isso é um pouco engraçado e temeroso, o diretor do presídio, ele é pastor aqui de Lagoinha, o doutor Caio. E após a rebelião, ele entrou no pavilhão com os guardas para poder amenizar a situação da rebelião. Estava todo mundo encapuzado. De repente, ele parou no meio do pátio e ele começou a dar uns tapas no relógio de forma despretensiosa. Aqueles tapas foram aumentando. A gente percebeu aquela reação dele meio estranha. Ele começou a orar em línguas. E ele orava em línguas e batia no relógio, mas parecia que ele ia quebrar aquele relógio. De repente, ele vinha andando em direção à minha cela. Eu estava sentado no fundo da cela. Ele apontou o dedo para mim e começou a falar comigo. Eu sou o Senhor, seu Deus. Ou você se converte dentro do sistema prisional ou você vai morrer aqui dentro. Ali ele entregou uma palavra de profecia para mim. E essa palavra de profecia, ela foi muito pesada para o momento que eu estava vivendo, porque eu era desviado do evangelho, mas já não aguentava mais carregar o estigma que o crime colocava sobre a minha vida. E essa palavra de profecia foi suficiente para eu me arrepender. Naquele momento, eu chorei muito. Ele me conhecia de outras situações dentro do sistema prisional. E aí ele falou para mim que a oportunidade estava lançada. Se eu quisesse aproveitar a oportunidade para poder viver uma nova história dentro do sistema prisional, embora privado de liberdade, eu poderia fazer isso. E aí eu me arrependi no Senhor, comecei a viver uma vida de oração ali dentro. E aí ele mandou o Guilherme de Padua ir lá e nós começamos uma caminhada. O Guilherme me ajudou demais, foi um pai para mim. O Guilherme cuidou de mim. Eu costumo falar para as pessoas aqui de fora que o Guilherme não foi um pastor tão somente. O Guilherme foi o meu melhor amigo. O Guilherme foi o meu pai. E o Guilherme foi o cara que matou a minha fome. Muitas situações. Ele me sustentou quando eu passava por dificuldades. Eu ligava para o Guilherme com fome. Ele falava, cara, vamos encontrar. Ele pagava o meu lanche. E o Guilherme me deu um significado. Ele me mostrou o caminho. E eu comecei, então, a praticar essa caminhada. Eu lembro que o pastor Guilherme veio aqui pouco tempo antes de falecer. Pouco tempo de estourar aquela polêmica. Que fizeram uma série detonando ele na HBO. E, cara, como me constrangeu estar perto dele. Porque ele é muito humilde e muito simples, sabe? E eu lembro que o que mais me revoltava em ver o pessoal massacrando ele. É que eram os crentes que não sabiam da história. Não sabiam o trabalho que ele tinha, sabe? Ele pegou para fazer. E aqui eu vou falar com muita sinceridade. O que ninguém quer fazer, cara. Sim. Hoje você não encontra. Provavelmente no seminário inteiro, talvez você não encontre uma pessoa que tem a disposição. E a pré-disposição do coração. Que fala assim, cara, eu quero viver para isso. E era um homem de Deus que fazia isso. Então, eu acho muito bacana você falar do pastor Guilherme. Porque eu tenho uma admiração muito grande por ele também. Mas e aí, como é que foi que ele te conheceu lá dentro? Como é que ele chegou até você? Porque ele também foi uma das pessoas responsáveis por implantar o carisma dentro do presídio, né? E eu lembro que ele falando aqui, ele estava chamando a gente para ir para dentro do presídio para pregar lá, para dar aula, para ensinar. Como é que funciona esse processo da chegada até o detento, até a pessoa que está lá dentro? Cara, eu sou o cara mais privilegiado que tem aqui em Lagoinha. E eu falo isso com toda humildade. Porque o início do carisma dentro do presídio, talvez nem o pastor Léo saiba disso. Mas o início de tudo isso foi através de uma carta minha, sabe? Eu conversava com o Guilherme e falava com ele, cara, não adianta eu cuidar desse tanto de homens aqui dentro sem ter uma preparação. Ele falava, cara, calma, você vai lá para fora, você vai estudar o carisma lá fora. Eu falo, Guilherme, eu preciso de alguém que cuida de mim aqui dentro. Você vem cá poucas vezes. E eu comecei a fomentar dentro do coração dele e da pastora Mauriane de Faria o porquê que não poderia ter um curso dentro do sistema prisional que pudesse nos dar a possibilidade de conhecer a palavra e de remir a nossa pena. Porque se você estudasse, e aí você poderia diminuir. A cada três dias estudados, você poderia ganhar um. Só que na época ele disse para mim que o carisma não era reconhecido pelo MEC. Então o Estado poderia travar isso, né? Mas a gente falava constantemente a respeito disso. Só que um dia, dentro do pavilê, ele falou comigo assim, cara, escreva uma carta para o pastor Márcio, que eu vou levar. E aí eu escrevi essa carta para o pastor Márcio, eu já tinha uma igreja lá dentro, eu já pregava, só que eu não sabia que as coisas que eu venho aprendendo hoje no carisma, dons ministeriais, eu não tinha noção. Eu pregava o que Deus me dava e fui bem sucedido nisso, né? Mas eu escrevi essa carta para o pastor Márcio, e ele trouxe essa carta numa sexta-feira. Nessa carta, com nove páginas, eu dizia para o pastor Márcio a minha vontade de estudar o carisma. E ele me dá uma bolsa para estudar quando eu saísse do presídio. A minha intenção era essa, sair e já ter uma ocupação. Cara, se eu for para Lagoinha, estudar tudo o que está acontecendo aqui, eu vou me tornar um pastor naquela igreja, porque já era o que Deus falava comigo. Então, eu escrevi essa carta, essa carta veio para o pastor Márcio, pastor Márcio vai lá e lê essa carta no culto de domingo. Ele pregou o culto com a minha carta. E a galera no presídio assistindo falou, pastor, sua carta está dentro do presídio, pastor Márcio está lendo, sua carta chegou, olha aí sua carta. E todo mundo comentando o pavilhão, aquele alvoroço todo, porque estava lá agora o meu nome na televisão, e a minha carta explicando as condições do presídio. Passaram-se 90 dias, eu estava pregando a palavra. Aí o Guilherme foi lá com o Braulio, com outros professores, o Vinícius Zulato, eles fizeram um evento dentro do presídio. Quando chegaram dentro do presídio, eles me tiraram da cela para eu poder conversar com os pastores. E aí eu cheguei lá e falei com ele, o que está acontecendo? Ele falou, cara, você não tem noção do que aconteceu com a sua carta. A sua carta repercutiu em Lagoinha. E o pastor Márcio está tentando uma forma de colocar o carisma dentro do presídio. Eu falei, nossa, o que é isso? É agora oportunidade. E aí o carisma entrou para dentro do presídio, foi muito bom, edificou a vida de muita gente. Eu estava lá. Eu pude ver quantas pessoas estudaram. Só para você ter uma noção, o diretor do presídio, ele dividiu um pavilhão com 10 células, duas células, ele colocou 60 presos, 30 em cada célula, só os crentes da cadeia. E só os cristãos que não fumavam, não usavam droga, que poderiam estudar o carisma. E a lista, a primeira listagem dos 60 alunos que ele teve a responsabilidade de fazer fui eu. O meu nome era o primeiro da lista. Quando separou essa cela, que foi tirar os caras para estudar, o diretor falou, esses caras todos vão, o Alisson não. Eu fiquei muito triste, porque, cara, eu vivi o processo. Eu fiz parte de tudo. Foi a tua carta que... A minha carta abriu a porta. E eu falei, cara, o Caio não vai me deixar estudar. Eu me revoltei. Falei, como assim? E aí, o Guilherme voltou lá. Nesse dia, eu me lembro, eu falo isso até com o Braulio, o Braulio chegou na porta da cela, daquele jeitão dele formal, ele estava de terno no presídio, cheio de homem, ele de terno. Eu me lembro, o ternão azul, sabe? Ele parou na porta da minha cela e falou comigo, cara, deixa eu dizer algo para você. Deus tem algo para a sua vida, mas você vai viver isso lá fora um dia, tenha paciência. Eu entendi o quê? O diretor do presídio disse para o Guilherme que ele não queria que eu estudasse o seminário lá dentro, porque lá dentro ele foi reduzido, né? Então, eu não teria a capacidade de estudar ministerialmente falando os dois anos. Sim. E aí ele disse que queria que eu estudasse aqui fora. Só para você ter uma base, Deus é tão perfeito no que faz, que eu tinha uma condenação relevante. Essa minha pena caiu sete anos, e naquele mesmo ano eu estava aqui fora estudando carisma. Glória a Deus. Então, assim, esse lugar aqui, ele tem uma representatividade para mim. Eu sei que existem muitas pessoas que estarão sendo alcançadas através desse podcast, que talvez falem assim, o que é o carisma? O carisma é um seminário teológico onde eu vou me estudar para ser um pastor? O carisma é um lugar que eu vou chegar lá para poder melhorar a minha capacidade filosófica. Então, até mesmo ministerialmente falando, eu vou me tornar uma pessoa melhor? É tudo isso. Só que o carisma, ele, além de ser tudo isso, o carisma me curou. Eu fui violentado sexualmente, eu tinha 10 anos de idade. Aqui, eu fui liberto dos traumas. Eu era um cara aprisionado na autocomiseração. Eu era um cara que chorava por causa de qualquer coisa. Eu era um cara emocionalmente, eu era mentiroso. Ainda trouxe resquícios de mentira, porque a minha vida inteira, a minha infância, foi criada no crime. Então, mesmo não sendo de forma intencional, eu ainda falava mentira. E isso, aqui no carisma, eu fui liberto aqui. Aqui no carisma, eu fui liberto de tudo isso. E o mais importante é que o carisma, ele lapidou até o dia de hoje e tem lapidado o meu caráter. Ou seja, eu cheguei aqui, como o pastor Lucinho até disse no congresso, eu cheguei um menino e agora eu sou um homem. Então, o carisma é um pouco a mais do que as pessoas entendem. Quem tem a oportunidade de estar aqui, aqui no carisma, eu costumo dizer que as pessoas mataram a minha fome quando eu estava com fome. aqui no carisma, eu tive o abraço quando eu precisava do abraço. Quando eu pensei em desistir, o cara que estava por trás dessa câmera aqui agora, e isso me emociona, ele orou pela minha vida, me deu um livro que mudou a minha história. Eu ganhei um livro do pastor Leozão, O Campo de Batalha na Mente. Eu fui curado através da atitude de um pastor. Nesse lugar, eu conheci amigos, eu tive a oportunidade de viver experiências que poucas pessoas têm oportunidade. Se hoje eu pudesse dar um preço, um salário para tudo que eu fiz, eu mesmo me daria a morte. Mas o carisma me apresentou a vida. Eu louvo a Deus, quero também já aproveitar a oportunidade do pastor Léo, porque o pastor Léo, ele representa para os professores algo e para mim, ele foge um pouco da curva. Eu tenho uma célula hoje que se chama Fora da Curva. e é justamente por conta das pessoas Fora da Curva que Deus colocou na minha vida. Pastor Léo é o cara que acreditou em um cara irrecuperável. Eu cheguei aqui, se eu olhasse para mim, eu era irrecuperável. Não existia possibilidade nenhuma eu me tornar o que eu estou me tornando hoje, o que Deus tem feito na minha vida hoje. Pastor Léo me pôs dentro da casa dele, eu fui lá dentro da casa, mas eu estive com os professores, vivendo um momento de confraternização. Mas o mais importante, eu me machuquei. Dia 25 de outubro do ano passado, eu caí de uma plataforma aqui da igreja de oito metros e quebrei o meu pé. A primeira visita que eu recebi na minha casa foi do pastor Léo Capuchin e do pastor Flavinho. E eles chegaram lá na sala, eu me lembro que o pastor Léo falou comigo, Alisson, eu não estou aqui para resolver os problemas da igreja, eu estou aqui com o seu pastor. ali eu entendi o significado do que esse cara representa para essa instituição. Eu louvo a Deus por cada professor, eu glorifico a Deus pela vida de cada um deles, porque eles foram a base para estruturar o caráter de um homem que vai chegar a lugares em Deus. Eu não tenho pretensão de ser reconhecido, só que eu tenho um sonho. E o meu sonho ministerial de ser pastor aqui no carisma, eu tenho aprendido a lidar com cada situação dessa. Então, o carisma mudou a minha vida. Sim. O carisma mudou a vida de muita gente. É triste você ouvir pessoas que passaram por aqui e estão desviados, né? É triste. Dói demais. Sabe por quê? Porque eu vivo o que o carisma está tentando colocar. Eu vivo isso, cara. Hoje eu tenho uma célula, eu cuido de pessoas, eu moro na rua de trás do carisma, eu morava em uma região bem distante, Deus me deu um barracãozinho ali aonde eu moro, eu moro na rua de trás, da janela do meu quarto, eu enxergo a janela da minha sala e o templo da igreja onde eu congrego. Então, só para você ver o cuidado de Deus comigo, né? Cara, me inspira, me emociona. Eu vi a história, eu lembro que a primeira vez que eu vi o teu testemunho foi lá no Congresso de Homens que teve agora há pouco, na Lagoinha. E, mano, como Deus falou comigo através da sua vida, velho? Porque é por esse evangelho que eu vivo, sabe? É por esse evangelho que eu larguei minha família no Rio de Janeiro, eu vim de uma cidade que eu nunca tinha pisado por uma direção de Deus e resolvi estudar. Eu não tenho um por cento da história que você viveu, velho, de verdade. Mas quando eu ouço essas histórias, quando eu vejo esse tipo de testemunho, me dá a motivação de continuar, sabe? Me dá alegria para continuar e para descobrir ainda mais em Deus. E, para mim, hoje é um privilégio enorme porque eu faço parte da equipe do seminário, sabe? Hoje eu sirvo e trabalho no departamento IAD e também lidero a equipe de backstage aqui no seminário. Mano, fico feliz demais de ouvir essa história, fico feliz demais de ver o que Deus fez na sua vida. Para mim, só te agradecer, velho, por essa história, por contar isso para a gente. tratando também sobre prisão, porque o carisma tem também o braço que hoje vai nas cadeias, vai nas prisões. Cara, como é que é a realidade de você entrar num presídio? Você já esteve nas duas visões, você já esteve lá dentro como um detento e você viu quando uma pessoa entrava. Como é que é para os presos, como é que é para os detentos eles enxergarem alguém que está vindo de fora, um pregador? Tem aqueles que rejeitam ou a galera reaceita? Como é que é? A rejeição do sistema prisional, a palavra de Deus, isso que eu vou falar aqui é algo que pode mudar o contexto dentro da igreja. Sim. A rejeição é zero. Caramba. A rejeição é zero. Por que eu digo que é zero? Num pavilhão com 200 homens, se tiver dois ou três ali que não querem saber de nada na vida, são os caras que vão ver o pastor chegar e vão ver vão ver alguém trazer a mensagem e ele não vai abrir a boca nem para participar, mas também não vai julgar. Por que eu estou dizendo isso? Quando um homem e uma mulher de Deus entra dentro do presídio, o sistema prisional para. O povo está carente, meu irmão. Se tem uma coisa que preso espera dentro do sistema prisional é uma Bíblia. não existem Bíblias dentro do sistema prisional. Eu, por consciência do que eu vivo, eu sou tratado para cuidar deles amanhã. Eu não aceitei ainda fazer parte de tudo isso porque não vai adiantar eu chegar lá com o conhecimento que o carisma trouxe para a minha vida se moralmente falando ainda existe algumas arestas a ser aparado na minha vida. Então eu não vou pegar agora um ministério tão responsável e querer fazer por eles se moralmente falando eu estou sendo tratado. Existem algumas coisas que precisam ser arrancadas de mim ainda. E por isso ainda eu não me voluntariei para fazer isso. Então assim, hoje, se chegar uma pessoa e aí dentro do sistema prisional tem um cara que fica solto no corredor que ele é denominado de faxina. Quando os pastores chegam esse faxina vai correndo todas as células avisando pastor, pastor, pastor só para você ter uma ideia todos os presos vestem camisa quem está sem camisa todo mundo se veste. Caramba. Se for mulher às vezes as mulheres até aqui do carisma tem medo, né? De ir. Cara, o respeito que o preso tem por um pastor ou por uma pastora é maior do que ele tem pela própria mãe. Caramba. Então ninguém fica desvestido todo mundo se veste para poder ouvir a palavra de Deus e a sede e a fome que os caras têm porque agora até nesse congresso que você mencionou o pastor Lucinho ele trouxe uma estatística muito grande 75% dos presos que estão dentro do sistema prisional eles não tiveram um pai como como alguém que educasse não é verdade? Então assim eu lá dentro eu sei dessa verdade 90% dos caras que entraram no quimio é porque não tiveram a referência paterna. Você teve um tempo que pastoreou lá dentro, né? sim, claro colocou de volta lá dentro claro, eu estive lá eu vivi isso na pele o sistema prisional hoje eu posso dizer aqui até para essas pessoas que querem se voluntariar lá Hebreus capítulo 13 versículo 1 em diante no versículo 3 de forma bem específica fala assim lembrai-vos dos presos como se vocês estivessem presos com eles você pegar um contexto bíblico desse aqui e você aplicar na sua vida mas como assim como eu vou trazer para dentro de mim o que um preso está passando como que eu vou me posicionar de maneira que eu vou tentar sofrer o que o preso está passando vai lá no presídio que você vai entender o campo missionário dentro do sistema prisional é um campo muito limpo ainda assim os caras cometeram crimes mas quando você fala eu vim aqui em nome de Jesus o coração daqueles homens lá morre eu estive como preso ouvindo uma palavra tentei suicidar cinco vezes a última vez que eu tentei suicidar a esposa do Guilherme a Juliana chegou na porta da cela eu falei Ju não aguento mais eu vou acabar com a minha vida ela falou comigo cara se você acabar com a sua vida você está dizendo para mim que você não acredita que você vai viver lá em Lagoinha sabe hoje eu estou vivendo isso aqui sabe o cara que chegou com a mão na frente ou está atrás que passou dentro do presídio todas as piores eu vi gente sendo morto eu vi gente sendo enforcada eu vi pessoas apanhando eu vi muita droga o sistema personal tem muita droga tem tudo de errado lá dentro e nós como igreja às vezes a gente quer pregar o púlpito hoje virou um lugar de disputa né é infelizmente enquanto isso o presídio está lá com as portas abertas vamos lá evangelizar quem está querendo às vezes nem está querendo mas vamos lá fazer a obra de Deus num lugar onde verdadeiramente importa sim porque se hoje você se concentra em fazer um trabalho dentro do presídio você está arrancando do crime pessoas que poderiam matar dois três quatro traficar e são muitas situações dentro do presídio né então a aceitação lá é a melhor possível e eu não estou dizendo isso simplesmente porque eu preguei lá eu estou dizendo porque eu morei lá aqui lá foi minha casa quatorze anos eu já vi muito eu já vi preso apanhando muito porque olhou para uma pastora assim com o olho meio fora do contexto da palavra e os caras esperar os pastores ir embora e cobrir ele no pau por quê? porque desrespeitou então o respeito é muito grande e a aceitação é maior ainda nós é porque temos medo às vezes de ir as pessoas ficam receosas eu mesmo por exemplo quando eu ouvi uma história de uma pessoa que foi pegada no presídio falou que foi mais absurdo que passou por processos não sei o que e os policiais ficaram ameaçando não sei o que e os presos olhando torto mas a realidade é outra a realidade é que o evangelho ele precisa chegar e alcançar todas as pessoas e se não for a gente indo quem é que vai? eu desacredito que um pastor sofra humilhação dentro do presídio eu não acredito pode ser que essa pessoa tenha dito a verdade mas hoje por exemplo a tecnologia dentro do sistema prisional ela é melhor do que aqui da igreja aquela estrutura que foi montada na igreja para a segurança do presidente aqui lá é de aeroporto cara então o pastor ele entra de terno ele sai do jeito que ele entrou se ele quiser de forma casual ele entra do jeito que ele foi não tem isso o respeito é muito grande até mesmo porque existe um trabalho para os presos e tem alguns pastores que fazem um trabalho para os policiais sim então se eu só para você entender o que eu estou dizendo eu como preso todos os policiais me chamavam de pastor me pedia oração eu de vermelho eu cansei de orar para a polícia e os caras dobraram o joelho na pó da minha cela chorando imagina um pastor chegar lá dentro caramba o respeito que os caras têm sim é só uma questão de se dedicar e querer viver essa oportunidade eu idealizei muito isso aqui eu queria muito fazer parte disso aqui porque eu tenho muito a contribuir para essa juventude de hoje num sentido eu tenho 40 anos eu vivi muitas experiências quando eu digo que o carisma ele me curou carisma é Jesus não mas os caras que estão aqui são cheios de Deus as professoras que estão aqui são mulheres ungidas pelo Senhor são homens que de fato eles se preocupam não vir aqui e simplesmente dar uma aula eu acredito que pela amizade que eu construí com o Drummond e me fez muita falta eu percebo esse cuidado sabe os caras olham aqui eles olham para a gente sem expectativa e falam esse cara aí pode ser o futuro professor aqui esse cara pode ser um pastor daqui um dia e ser lapidado aqui no carinho dói cara porque é pesado mas o lugar que o Senhor escolheu para moldar o meu caráter e eu de uma forma muito grata todo lugar que eu vou eu falo do seminário quando tem oportunidade de poder mencionar o que significa para mim estar aqui é diferente o carisma é diferente que bom ouvir tua história mano edificou muito a minha vida tenho certeza que edificou a vida de todo mundo que está assistindo em casa foi um prazer viu Alice muito obrigado prazer quero fazer só um agradecimento se eu posso e eu quero ser bem direto porque eu sei que essa oportunidade aqui ela pode de uma certa forma chegar até o pastor Léo e eu queria aqui pastor Léo agradecer a você com todo o meu coração o senhor pastor Léo acreditou no pior ser humano eu sou um cara muito simples de falar isso com o senhor o senhor acreditou num cara sem expectativa chegou nesse lugar aqui moralmente destruído eu cheguei aqui mentiroso eu cheguei aqui um caco hoje a minha vida tem um significado pastor Léo porque você acreditou em mim então eu estou aqui pra te agradecer por ter me dado a oportunidade de ganhar vida no lugar de morte se você não tivesse acreditado em mim pastor Léo eu teria morrido no crime quando eu saí do presídio eu saí ainda com as raízes do crime impregnado da minha vida mas o carisma foi me lapidando os professores foram sendo treinados por Deus pra me treinar e arrancar sabe todos os carrapichos da minha vida até há pouco tempo eu poderia ter te desapontado mas eu louvo a Deus pela sua família quero já de antemão ministrar sobre a sua vida que o senhor aí aonde o senhor está o senhor possa te usar poderosamente eu sei que existem outros alhos aí nesse outro país pra que o senhor possa cuidar mas eu quero aqui de forma muito simples te agradecer pela oportunidade de estar aqui no carisma de ter um emprego na igreja eu cheguei aqui um menino e o carisma tem feito de mim um homem louva a Deus pela sua vida por todos os professores do carisma homens e mulheres que Deus possa abençoar a vida de vocês eu sou um cara feliz por estar aqui o carisma nunca vai acabar pra mim porque esse lugar foi o lugar que o senhor escolheu pra lapidar meu caráter tropecei em alguns momentos menti em alguns momentos mas o carisma me lapidou e eu louvo a Deus pela sua vida obrigado por me mostrar o caminho por eu ser curado aqui neste lugar Deus abençoe Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus glória a Deus meu irmão gente então prazer de verdade tua história realmente mexeu com muita coisa dentro de mim me motivou muito e se você também assim como eu sentiu Deus falando com você entendeu que é uma direção de Deus você quer estar lá você quer viver você quer pregar o evangelho pra aqueles que estão sendo que estão à margem da sociedade que foram colocados à margem da sociedade se você quer ser esse instrumento de mudança você pode procurar o carisma missões você pode procurar o carisma prisional eu tenho certeza que Deus vai te usar muito lá dentro tá bom? então foi um prazer mais uma vez estamos juntos e eu também sou muito obrigado tchau tchau gente abraço